Meus ancestrais de todos, da minha mãe, é tudo daquele petróleo, entendeu? Sim. Então eu tenho um certo sofrimento para lhe contar. Você tira em uma cadinha e bota irrigação, qual é o impacto disso no solo? Bom, como eu falei para você, toda agricultura ela traz um impacto, mas é uma forma... E a irrigação é que sustenta tudo. Também é ligação, mas se a gente não tivesse agricultura a gente não teria alimento. Mas o que existe hoje, que nem eu falei novamente, existe tecnologias, a consciência, um melhor manejo para evitar esses impactos. Que esses impactos sejam possíveis de serem trabalhados. Então assim, temos como melhorar tudo isso. Olha, infelizmente o programa terminou, foi muito bom ter vocês aqui. E Josélia, se você tiver esses temas assim, esses temas me atraem. Ela sabe, por isso que ela trouxe vocês aqui. Esses temas são muito pertinentes para a minha vida, para a minha leitura das coisas. Eu gosto muito do jornalismo, de economia. E a economia está agregada a essa informação. Eu quero dizer o seguinte, quando você quiser, tiver interesse, é só agendar, a gente faz uma entrevista nova com vocês via telefone, via telefone, via telefone. Tem tecnologia para isso. A gente está totalmente à disposição, temos o maior interesse em levar essa informação para a população que está um pouco fora do mundo do agro, apesar de depender do agro. É muito importante ter essa comunicação, porque o urbano não vive sem o agro e o agro também não vive sem o urbano. Eu só queria fazer um comentário final, dizer o seguinte, que nós temos que ter o mesmo critério para tudo na vida. É óbvio que tem que tomar uma olhada com o agro tóxico, que contamina os rios, o solo, o controle. Mas nós temos que lembrar que o ser humano também tem que olhar o seu lixo, o descarte do esboito, o lixo da farmácia. O lixo eletrônico, rapaz, o lixo eletrônico. É, você vê onde é que a gente entrega a bateria pesada. Porque tem metal pesado nessa bateria. Então, eu acho que nós temos que ter a bateria pesada e ter bom senso. Saber que tudo, às vezes, o radicalismo não traz na mesa de negociação a solução. Nós temos que estar aqui discutindo na rádio, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Soluções, porque, afinal de contas, o planeta Terra é uma nave espacial. Nós não temos outra, até hoje. Nós não descobrimos outra nave espacial. É aqui que nós vamos nascer, crescer e morrer. Então, nós temos que cuidar muito bem dessa nave, que é frágil. Então, muito obrigado. Isso dá um pouco louco. E é muito gostoso estar aqui discutindo, te conhecer pessoalmente, Marcelo. É um prazer. Você dá de parabéns, você é uma simpatia. E o teu público dá de parabéns em ter você aqui como líder, que manda para dar a rádio. Conta com a gente sempre, aonde nós estivermos. Tá, beleza. Doutora Amália, a gente vai conversar mais vezes, né? Com certeza. Eu fico à disposição para passar um pouco das informações. Porque essa sua área é muito necessária para o produtor. Você não sabe o suplemento de um produtor que, por ignorância, por desconhecer as coisas... Agora, não que melhorou muito, mas a primeira geração dos perímetros delegados era de gente imputa, de gente de baixa instrução. Agora, não. Se trabalha muito no capital humano. Nós tivemos aqui, né, José? Vários deputados federais que tinham compromisso, mesmo de direita, de centro-direita, de esquerda, mas que alavancaram e trouxeram para cá, a Escola Técnica Federal, trouxeram em VASF, Universidade de Graça, na minha geração, terminei o segundo grau e meu pai, o analfabeto, chegaram para mim e dizer, meu filho, não tem a faculdade que você quer aqui em VASF, você tem que estudar por aqui mesmo. E eu, eu, Marcelo, amanhã de cedo, tomando café com meus meninos, saindo para a Univásco, cada um no seu curso da Univásco, de manhã, sem precisar ir para Recife, sem precisar ir para Salvador e sem precisar tirar dinheiro do curso. Isso é uma conquista social, de muita responsabilidade social, para o Brasil, para que a Olímpia, não é o nosso? E isso é que muda ou muda, só muda ou muda, o impacto da Univásco, o impacto da Univásco é que é uma coisa indescritível, é uma coisa absurda de desenvolvimento e de prosperidade. A minha geração se arrombou, mas essa geração nova agora não pode ir para nós. Eu vou te dizer uma coisa, a mudança da sociedade só virá para dentro da educação. Às vezes falar isso parece chavão, algo distante, mas não é, não. A bandeira é a educação. Tem que ter educação, porque nós temos que nos tornar um povo civilizado. E a civilização vem através da educação. Então, é muito importante reivindicar isso, porque se todos nós tivermos acesso à educação, nós vamos para um lugar. Parabéns, Marcelo. Parabéns a vocês também. Obrigada, obrigado por estar na sua disposição.